Eu, o que tenho lembrança, era pequenita, andava, acho que andava talvez na terceira classe, fazia-se uns cortejos para as freguesias, para juntar dinheiro para arranjar qualquer obra das freguesias. E fazia-me, os rapazes e as raparigas faziam um cortejo, levava-se a cada um, dava o que podia, milhos, chouriças, carnes, tudo isso. E isso tenho lembrança de que eles cantarem, de cantarem. Minha irmã também já ia, aquelas cinco anos mais velhas que vem, já ia nesses cortejos, a nova e também já ia. Eu era pequenita, e lembra-me de alguns canções que elas cantavam. Elas iam ensaiada ali a uma casinha, todas as noites iam ensaiada, e eu era pequenita, andava na escola e eu ia pra ali também, íamos as crianças do lugar, íamos, era assim... E era assim, depois continuava. Aqui vem Cabeleira, agora, a cantar com alegria, não é? Aqui vem Cabeleira, vou a cantar com alegria, viva o senhor Sampaio, viva a nossa freguesia. Depois continuava. Aqui vem Cabeleira, vou a cantar com alegria, viva o senhor Abad, viva o senhor Abad, viva a nossa freguesia. Cantar em latarilhas, rapazes, também um, com o nosso domínio, é tão pequenino, tanta graça tem. Aí eu pensei. Pra Sampaio, acho que se fez dois, mas eu era criancinha. E fez um pra Santa Rita, isso não me lembra. Daí eu ia ser, ou se calhar que eu ia nascida. E fizeram-se pra Vila também, mas também eu não lembro. Isto não tem a recordação da Vila de Santa Rita, não me recordo. Ora daqui, dos coos aqui, eu andava na terceira classe, eu fiz a quarta com uns 10 anos, nove litros. O padre da freguesia marcava no dia que ia ser o cortejo. E, portanto, a freguesia, por exemplo, tinha Cabeleira Alvo, tinha ali a granja, tinha a real, tinha a carreira, tinha a capinteira, tinha ali estes lugares todos. E cada lugar levava o que podia. Até que o nosso último ano, não se levou nada, goste de dinheiro. Goste de dinheiro. E levava o senhor, que achava, um ramo. Um ramo de uma árvore que pode ter, assim, no ar. E levava-lhe no bolso. Aquilo era pra igreja, pras obras que fiziam faltas na igreja. Faziam as olvidas que faziam faltas. Porque o cortejo, por exemplo, quando eram as coisas, os friços, carne, milho, feijão, tudo que a gente tira, cada um no seu lugar, não é? Faziam tipo mandoré. Tipo mandoré, aquilo, depois as coisas iam todas penduradas. Aquilo era engraçado, até acima do mandoré. Até acima do mandoré, lá metia o mais importante. Provavam. E então, era muito bonito isso. E então, depois havia o leilão. Havia o leilão. As pessoas juntavam-se e vinham a comprar. Tudo, vendia-se tudo. Tudo era pra igreja, aquilo ficava tudo pra igreja. Tchau. 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 Tchau.